M.E. é um canal que a gente recebe do cliente de músicas e efeitos. Então, esse barulho aqui, tudo tem na M.E. Tudo já tem lá. Aí na novela, não tem. A M.E. é meio pobre. Tem que recriar. O som de fundo, aquele bafo que tem ao fundo. Existe um som ao fundo. Se a gente parar de falar aqui... É, tem. Tem um som. Mas isso, eu vou te falar que acontece em filmes também. É mesmo? Há muito tempo, foi um cara instalar lá em casa um cabo. E o cara conhecia, assim, era apaixonado por som e por imagem e tal. E o cara não sabia no que eu trabalhava. E ele chegou e falou... E ele não adivinhou logo de cara, não? Não. Você falou como? Ai, instala aí. Fala aí, tudo bem? Vem a instalar a parada. Instala aí a parada aí, irmão. Fala aí, tu bate. Eu falo assim que a pessoa não reconhece. Não, imagina. Sobre no parênteses. Ele no mercado, ele fala desse jeito. Eu falo desse jeito. É sério? Aí, irmão, cantar aqui essa parada. Aí, meu. Essa é, é. É mais dessa. Tá ligado? Não. Mas eu imagino que vocês devem escutar pra caramba. Você podia trabalhar com alguma coisa com a voz, né? Tipo, locutor, né? Geralmente é... Uber. Uber, esses caras reconhecem. Mas enfim, o cara não reconheceu. Também falei muito, ele entrou lá. Falou, bom, então... Aí começou a me explicar. Então, aqui o senhor tem... Agora, aqui o senhor tem o seguinte, ó. Aqui o senhor tem o canal original. Olha aqui que beleza. A voz original. Porque a voz original... Não, e é melhor do que isso. Porque olha o som, ó. Eu vou botar essa chuva aqui pro senhor. Eu vou botar essa chuva aqui no dublado pro senhor. Olha que chuva, Halloween. Que chuva fraca. Que chuva pop. Agora, olha o original. Olha o original. Frrrr. Aí eu deixei ele falar. Deixa ele falar. E eu falei assim, não, claro. E assim, aquela coisa da gente ampliar o conhecimento. Claro. Eu nunca acho, quando a pessoa faz uma crítica, uma ofensa. Mas só que não. Ele parte do conhecimento dele, né? Ele parte do conhecimento dele. Eu falei, então, querido. Eu entendo o que você tá falando, mas deixa eu te explicar o que que acontece. Essa chuva que você tá ouvindo aí no original pode até ser uma M.E., que chama-se Música e Efeito. Ou seja, é uma trilha criada para o filme. Mas você, muitas vezes, não detém o direito de usar essa trilha para as versões dubladas. Que absurdo isso. Acontece de tudo. Acontece de tudo. Não, veja bem. Mas é que, assim, é um mercado. É um banco de sons. O mercado americano, porque, assim, as pessoas falam assim, eu não gosto de filme dublado. Eu falo, então, não veja nenhum. Porque os filmes americanos são dublados. Exato. A galera não entende isso, né? Que é dublado. E ainda vem no contrato do cara, que tipo assim, o Bruce Willis. E aí, ele vai dublar algumas cenas. Mas vamos supor que ele tá enrolado ou que ele tá em outro ano. Vem no contrato que ele autoriza que alguém com a voz parecida duble ele. Eu posso ter visto o filme do Tom Cruise. Certamente. Que tem cenas que não é a voz dele. Exatamente. Porque ele não fez, que aí quem faz é o outro. Olha só, o Tom Hanks, quem faz o Tom Hanks, é o irmão do Tom Hanks. Aí, tá vendo? Ah, para. Tô te falando. Mas você não sabia. Porque ele tem a voz parecida. Entendeu? Então, tem essa coisa de você usar esses... Claro, porque, tipo, uma cena de boate. Você acha... As pessoas acham que vai botar um som alto e a gente vai ficar gritando aqui. Não. Então, é tudo assim. Nem tá dançando lá nada. Sem nada. As pessoas estão ali dançando. É muito estranho. Já foi em gravação. Exatamente. Você sabe disso. Já foram em gravação? Tipo, em boate. Tá todo mundo dançando sem som nenhum. Ou, no máximo, só um negocinho bem abafado no fundo e todo mundo falando normal. E muitas vezes, essas captações de som direto, às vezes, dão problema. Ou, tipo, um filme de ação. Tem metralhadora e tal. O cara tá correndo e gritando e não sei o quê. Cara, não dá pra... Se você botar um lapela interno ali, você vai almoçar, você vai... Opa, como eu fiz agora, vai fazer um monte de coisa. Se o cara correr de bom do teu lado, é um louco. Também tem que estar com a cena aberta. Então, é dublado. Mas as pessoas não se tocam nisso. Então, tem dublagem em qualquer lugar e tudo tem dublagem. E eu expliquei pra ele. E mesmo isso chama-se em inglês, esses efeitos chamam-se foley. Por causa do cara que criou esse tipo de coisa. Ele tem um filme fantástico, do John Travolta, que ele faz isso. Do Brian De Palma. Depois pega o nome desse... Ah, o Blow Up? Será que é Blow Up? Ele tá na floresta, pra pegar som de coruja, de não sei o quê, pra um filme. E aí, acontece um acidente e ele é... Ele visualmente, ele vê o acidente e depois entende todo... Não, Blow Up é depois daquele tiro. Não, não é Blow Up. Não. Dá uma olhada depois. É Brian De Palma com... Eu acho que é o John Travolta. Depois daquele tiro. É, com o John Travolta. A versão brasileira, o nome é Um Tiro na Noite. É isso. Um Tiro na Noite. Eu tô confundindo, Blow Up, depois daquele beijo com... Porque assim, a premissa... Imagina, ele tava lá e capta o tiro. Então a versão que alguém conta não bate com a gravação dele. Isso é mais ou menos um remake de um filme europeu chamado Blow Up, depois daquele beijo. Pode ser, pode ser. É por isso que eu confundi, mas beleza. Posso estar enganado, faz muito tempo que eu assisti, mas tem o barulho do pneu estourando... Do Antonioni. Do tiro e não sei o quê. E aí ele, como ele é técnico disso daí, ele sabe exatamente a diferença de um e o outro. E parece que é dois tiros, mas não um é pneu. Então, isso é uma arte. O Folley. O Folley. O cara que faz isso no original, de repente, ele não tem, a empresa não tem o direito de usar, utilizar o Folley criado por ele para a banda internacional. Mas tem de tudo. Então, é isso que as pessoas não sabem. E a questão é a seguinte, então isso tem que ser recriado lá. Então, muitas vezes, eles não têm um budget alto para fazer um... E como assim, às vezes, ah, é para dublagem, é para banda internacional, o budget é barato. Consequentemente, o cara não vai captar um som de chuva bacana e tal. Eu falei, você entendeu? É por isso que é diferente. Então, isso não é culpa da dublagem. Isso é uma questão do ME, que vem já do filme. Isso não tem a ver com o trabalho do computador. A ME é permitida, né? Então, eu não sabia, por exemplo, disso. Eu achei que todo filme, toda série, era totalmente separado a voz e todo o resto era a qualidade original. Eu não sabia que poderia ter uma qualidade inferior. Nem sempre. Não tem, né? Não tem como você tirar. Porque, veja bem, a partir do momento que tem um diálogo aqui, se tem uma música rolando... É, esquece. Ah, como é que a gente vai dublar isso aqui e a música... Nossa, não é mesmo? Porque cada vez que você fala, vai ter que cortar. Agora mesmo, a gente tá dublando uma série lá na Unidub, lá que é o meu estúdio, que... Deixa eu pensar como falar, porque tem que tomar cuidado. A gente pode entregar. Mas assim, que tem... Olha o cancelamento. Tem músicas. Essas músicas não vão ser vertidas. Mas... Não vão ser... Versionadas, né? Não tem a versão, é português. Vai ficar original. Só que duas, sei lá, de dez músicas, duas delas, vai ter que tirar, vai ter que usar outra música. Porque não pode usar aquela. Porque, exato, o cara não cedeu os direitos pra tocar fora do país. Quase que eu falei, o país. Ou pra tocar fora do país dele. Ou, às vezes, até em alguns países especificamente, entendeu? Porque não fechou um acordo legal pra ele. Cara, que doideira. E aí, como você vai ter que fazer nesse caso? O próprio cliente falou. Pega a música do episódio tal e joga ali. Que é essa música que nós temos o direito de usar. Ah, teve um caso de uma coisa... Tem umas coisas assim, tipo, quando eu tava na Disney, teve um projeto, um produto que é o Armageddon. Sim, sim. Armageddon. Que a gente tinha direito de dublar a música. Porque tem uma hora que eles estão... Quando eles vão pegar a nave... Pra ir pro cometa lá. É, pro asteroide. Pra asteroide. Eles cantam aquela música... All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. Que começa o Ben Affleck. Sim. E depois vai... Aí vai um por um, né? As I'm leaving in a jet plane. Don't know when I'll be back again. Aí tinha... A gente podia gravar em inglês, mas não podia usar o original. Só que era... Era 11h30 da noite. E não tinha mais ninguém pra fazer. E eu falei... Abre o microfone e eu vou fazer todo mundo. Então assim, eu dobrei o Steve Buscemi. O... O Ben Affleck. Bruce Willis. Acho que o Bruce Willis, eu não lembro se ele canta. Eu acho que não, porque ele... Acho que ele não canta. Não sei. Tá. Eram quatro. Só o... Aquele grandão que fez o Pulp Fiction. Não era Pulp Fiction. Samuel L. Jackson? Não, não. É um outro grandão, cara. Forte pra caramba. É que eu não sei. Eu nunca... Eu sempre confundo ele e um outro que é grandão também. Que fez a... Em busca de um milagre. Sim, sim. É, não sei. Careca e tal. Ah, tô ligado. E aí o Maurício Berger fez... A espera de um milagre. A espera de um milagre. Que aí tinha... Porque não podia usar as vozes originais. Não podia usar as vozes originais cantando a música. Aí você pergunta assim, por quê? Não sei. Acordo. É. No Cruella, eu fiz a música... E nos Estados Unidos é... Cara, os caras são muito o que tá no contrato. Sim. Não. Não tem coberta. Não tem coberta. Não tem coberta. Ah, mas... Não pode. Não pode. No Cruella, que a Glenn Close fez, o meu chefe me ligou, que é músico e tal, que era músico, quer dizer, que é músico, tá vivo, e cantor também, ele falou assim, cara, eu gravei aqui pra versão mexicana, você tem que gravar aí porque tem que ser alguém de dentro da companhia pra gravar a música. Cruella de vivo, Cruella de vivo. Eu gravei porque não podia ser alguém a assinar o contrato que não fosse empregado da Disney. Nossa, cara. Mas aí são coisas legais. Entendi. Entendeu? Dessas questões. É, eles devem ter algum problema anterior que levaram eles a fazer isso. Exatamente. Eu fiz agora uma... E aí, por conta disso, às vezes as pessoas... Pô, mas aí o cara se escalando aí pra fazer um negócio, né? O cara... Claramente não. Ó a panela aí. Ó a panela aí. Ó a lenda urbana da panela. Tanta gente precisando de oportunidade. Tanta gente. Tem gente que canta melhor. É, claro. Exatamente. Ah, que absurdo. O ator do Pub Fiction é o Ving Rhames. Isso. Ving Rhames. Não vai lembrar nunca. Exatamente. Eu também não. Nem sabia o nome. Você sabe que tem uma curiosidade que eu contei hoje. Cara, o Lenny passa muito de inteligente, né? Eu dirigi a dublagem do filme... Ai, como é que é o nome aqui? Um Lugar Silencioso. Sei, pô. Maravilhoso. Então, é tudo sussurrado o filme. É. E aí, o que que acontece? A gente, normalmente, alguns filmes, né? Que vão pra cinema, que são importantes, lançamento, alguma coisa assim. Você começa a gravar, mas o vídeo ainda não tá pronto. O filme não tá finalizado. Sério? Eles ainda vão editar, ainda vão cortar, ainda vão... E cheio de marcas dadas. Aí, o que que aconteceu? A gente terminou o filme, aí chega umas falas a mais. Exato. Falinhas diferentes, um... Exato. ADR, isso que a gente fala. E tinha que entregar... ADR. ADR. Additional Dialogue Recording. Uau. Isso vocês recebem a mais ou tá já no contrato que pode acontecer isso? Não, não. Você recebe. Você vai lá gravar, é. Claro que ela vai ser paga novamente. Só que aí, chegou pra entregar amanhã. Só que o amanhã, a gente perde quatro horas, porque é Los Angeles... Às vezes seis, né? Exato. Aí, cara... Eu fiz... Muita coisa? Não, era pouca coisa. Mas eu fiz fala de todos os personagens. Da criança. Criança? Faz a criança. Ah, é sussurrado. Sussurrado, sussurrado. Então você deixa mais a contínua. Você não sabe quem tá falando daqui a pouco. Eu fiz fala de todos os personagens do primeiro filme. Por isso tem gente que fala que me gosta de filme dublado, tá vendo? Tá vendo? E ninguém nunca soube. Ninguém nunca soube. Porque não dá pra saber. É, eu assistindo. Se o irmão do Tom Hanks faz o Tom Hanks... Faz o Tom Hanks, né? Não posso fazer uma falinha da Mabel, não. Mas é a magia do negócio, cara. E assim, claro que aqui a gente tá contando as particularidades. E as coisas fora da curva. As coisas fora da curva. Sim, total. Porque não é sempre... Mas curiosidade. São as coisas que invariavelmente, uma vez ou outra, acontecem por conta de especificidades. Sim. De particularidades de um projeto específico. Aham. Sim. Exatamente. Não há muito amigo. Não há muito amigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri